Olha só esse panda! Você acha que esse é o menor panda da história? Impossível, pois a imagem foi criada por inteligência artificial. E o menor panda registrado tinha aproximadamente um metro de comprimento. Isso é bem pouco para um panda moderno, mas é gigante comparado aos animais que vou te apresentar hoje. Pois eles são realmente minúsculos. Desde um mamífero pesando apenas alguns gramas até uma serpente que se assemelha a um verme. E um touro que é menor do que um cachorro. Nesse episódio vou te mostrar esses e outros dos menores animais do mundo. Vamos nessa! Vamos começar com os mamíferos. Aos nossos olhos eles geralmente são seres de tamanho considerável, certo? Alguns são pelo menos do tamanho de um gato doméstico. Existem também os gigantes admiráveis como elefantes, hipopótamos e rinocerontes. Contudo, existe também o extremo oposto como o musaranho pigmel. Esse é um dos menores seres de todo o planeta. Seu comprimento não ultrapassa 4 centímetros e ele pesa meros gramas. E é um mamífero. Devido a isso, cientistas inicialmente duvidaram do que descobriram. Mas antes desse musaranho, eles não conseguiam conceber que mamíferos pudessem ser tão minúsculos. Mas a natureza sempre nos reserva surpresas. O musaranho pigmel, embora minúsculo, é extremamente foraz. Diariamente, ele consome alimentos de 3 a 6 vezes o seu próprio peso. Por que ainda não explodiu? Todo o segredo está no metabolismo, que no caso do musaranho pigmel, opera na velocidade da luz. Claro que estou exagerando, mas essa é a ideia. Seu metabolismo é tão acelerado que o animal precisa comer muito e frequentemente. Caso contrário, vai morrer. Aliás, o beija-flor, que também está entre os menores animais do planeta, compartilha dessa mesma característica. Morcego nariz de porco de kit. Ele disputa com o musaranho pigmel o título de menor mamífero do planeta. Sim, caso não saiba, morcegos também são mamíferos. O morcego nariz de porco de kit, também chamado de morcego ou abelha, tem um nome apropriado, já que seu tamanho é bastante similar ao do inseto. O morcego tem apenas 3 centímetros de comprimento, pesando cerca de alguns gramas. Se as medições dos cientistas estiverem corretas, esse é o menor mamífero do planeta. Também é um dos animais mais difíceis de ser registrado em vídeo. Além disso, é extremamente desafiador encontrar um desses, pois atualmente a população soma apenas algumas centenas de indivíduos, fazendo com que a espécie seja considerada próxima de uma posição vulnerável. Eles habitam a Tailândia e Mianmar, em cavernas, como é típico de morcegos. Cobrinha de Barbados. Quando pensamos em cobras, visualizamos uma criatura rastejante e longa que emite um sibilo e pode desferir uma mordida venenosa. Esses monstros são para se manter à distância. Contudo, essa serpente não apresenta perigo. A cobrinha de Barbados é a menor serpente do planeta. Ela pode facilmente caber em uma moeda ou na palma da mão de uma pessoa, e mais se parece com um pequeno verme, ideal para ser utilizado como isca de pesca, do que como uma serpente. O comprimento máximo desse minúsculo réptil é de apenas 10 centímetros. Paralelamente, essa serpente é uma predadora, assim como todas as outras. No entanto, ela não se alimenta de gado ou jacarés, como a sucuris, mas apenas de cupins e larvas de formigas. Até agora, todas as criaturas que você viu têm pelo menos alguns centímetros de comprimento. Mas e quanto aos animais que não alcançam nem um centímetro? Pois bem, existem alguns. Em 2012, cientistas descobriram na Papua Nova Guiné micro sapos, que causaram grande surpresa. E como? O comprimento de um adulto completo chega a meros 8 milímetros. Sim, isso mesmo. Estamos falando de um sapo adulto, não de um girino ou algo parecido. Não é surpreendente que esses sapos tenham sido descobertos há apenas 10 anos. Imagina o quão desafiador é avistar criaturas tão diminutas na selva de Guiné. Tal como aquela serpente disfarçada de verme, o sapo guineense pode caber numa moeda, e um grupo inteiro desses sapos pode caber na palma de uma mão humana. Aliás, a nova espécie foi batizada como Paedophryne amauensis. Esses micro sapos se alimentam de pequenos insetos e são caçados por escorpiões e outros invertebrados guineenses. Microlêmuri Os primatas apresentam-se em várias formas. Há gorilas gigantescos, chimpanzés e orangutangos. Temos pequenos macacos e babuínos. E a nós, é claro. E então existe essa pequena maravilha. É o que chamam de lêmuri rato de Pert. Esse é o primata mais minúsculo do planeta, com o comprimento do tronco em torno de 10 centímetros. E pesando aproximadamente 30 gramas. Assim como outros lêmures, esses microlêmures podem ser encontrados em Madagascar. Durante o dia, descansam em ninhos feitos de folha. E à noite, se ativam, procurando insetos, frutas e outra vegetação. Devido ao seu tamanho reduzido, esses microlêmures têm pouca energia. Então, podem entrar em um modo de economia energética. Para isso, os primatas ficam imóveis por longos períodos. Interessante notar que, ao contrário de outras criaturas minúsculas, esses microlêmures podem ser perigosos para os humanos. Cientistas aconselham não pegá-los com as mãos nuas, pois eles podem ser agressivos com pessoas. Humphrey Por que estamos discutindo apenas sobre espécies? Que tal também considerarmos indivíduos únicos e específicos? Por exemplo, touros. Qual a imagem que você tem de um touro? Pessoalmente, penso em uma criatura enorme e poderosa que definitivamente não deveríamos enfrentar. Esses gigantes derrubam todos com seus chifres e podem ferir gravemente toureiros e entouradas. Mas Humphrey definitivamente não se encaixa nesse perfil. Veja só esse pequeno. Em tamanho, ele se assemelha mais a um cachorro do que um touro. É por isso que Humphrey está no livro Guinness como o menor touro do planeta. Ele mede menos de 68 centímetros de altura. Qual a razão para um tamanho tão atípico? Seria um caso especial de mutação? Sim e não. Na verdade, Humphrey pertence à raça Zebu. Touros dessa raça são conhecidos por sua resistência e força, mas não pelo seu tamanho. Geralmente, sua altura não ultrapassa um metro. Por outro lado, o caso de Humphrey é extraordinário. Mesmo para os padrões do Zebu, dada a sua baixa estatura. O touro vive no estado americano de Iowa, em uma fazenda, onde desfruta de suas atividades favoritas, bastar com outros touros Zebu, comer feno e beber água. Humphrey não é o único indivíduo singular entre o gado de grande porte, embora grande não seja exatamente o termo adequado nesse contexto. Aqui está outro recordista, ou melhor, uma antirecordista. Trata-se de uma vaca chamada Manicham, da Índia, que também entrou para o Guinness como a vaca mais baixa do planeta, é claro. Ou, para ser mais preciso, a mais curta. Sua altura é de apenas 61 centímetros. Para comparação, a vaca mais alta da história, Blossom, media quase 2 metros. Assim como no caso de Humphrey, o tamanho reduzido se deve à própria raça. Manicham é uma vaca Vichur, criada na Índia. Em média, sua altura varia entre 80 e 100 centímetros. E elas pesam cerca de 100 quilogramas. Essa raça é considerada a menor entre todas as vacas do mundo. Apesar disso, as vacas Vichur são resistentes a doenças. Desconhecem vermes parasitas e produzem um leite rico e gorduroso. Acredita-se que esse leite específico tenha propriedades curativas especiais. Alguns estudos sugerem que o leite das vacas Vichur pode auxiliar no tratamento de diversas doenças graves. Diabetes, asma, autismo, alergias, esquizofrenia e doenças cardíacas. Gerboa Pigmeu de Baluchistão Viajar com cautela pelo Paquistão é essencial, pois a qualquer momento você pode pisar sem querer nesse animal. Seria muito fácil, dada a dificuldade em notar uma criatura tão minúscula. O Gerboa Pigmeu de Baluchistão é o menor roedor do planeta. Seu comprimento corporal não ultrapassa 4 centímetros. No entanto, esse Gerboa é um campeão nato em saltos. Ele pode saltar quase 3 metros. Imagine quanta força ele possui nas patas. Para tais saltos, o roedor utiliza suas patas traseiras potentes para impulsionar-se e sua longa cauda como equilibrador. Devido ao seu habitat restrito, natureza reservada e tamanho modesto, os cientistas sabem pouco sobre eles. Mas é sabido que esses roedores são herbívoros, predominantemente noturnos, animais sociais que vivem em colônias não muito densas. O que vem à mente quando pensamos em antílopes? Eu imagino um animal relativamente grande que vive na África e é caçado por predadores. O que exige que o antílope fuja e se defenda. Antílopes de grande porte podem até se defender de predadores inexperientes. Mas será que esses pequenos conseguem? Tenho minhas dúvidas. Esse é o antílope real. E para leões ou leopardos, mais parece um lanche do que um jantar de verdade. Afinal, essa pequena criatura pesa apenas alguns quilos. E sua altura não ultrapassa os 30 centímetros. Os antílopes reais vivem com cautela, sempre alertas, e iniciam suas atividades na calata da noite. Caso contrário, seriam facilmente encontrados e devorados durante o dia. Aliás, esqueci de mostrar o filhote de antílope real. Ele tem essa aparência. Poderia caber facilmente na palma da mão de uma pessoa. Por alguma razão, ele me faz lembrar de um chihuahua. E já que estamos nesse assunto, gostaria de apresentar um cão dessa raça. Todos os chihuahuas são conhecidos pelo seu tamanho reduzido. Mas Pérola superou a todos. Há alguns meses, a cachorrinha chamada Pérola foi registrada no Guinness Book como o cão mais pequeno do mundo. Com uma altura de 9 centímetros e um comprimento de aproximadamente 12 centímetros. Um cãozinho tão pequeno pode ser facilmente acomodado em um bolso ou numa bolsa. E as imagens de Pérola ao lado de objetos conhecidos nos fazem perceber o quão pequenina ela realmente é. Por falar nisso, esse não é o menor cão da história. Esse título é atribuído a um Yorkshire Terrier anão, pertencente a Arthur Marples na década de 40. A fotografia não se conservou, mas existem informações sobre o tamanho. A altura do cão era de somente 7 centímetros e o comprimento de 9 centímetros e meio. O cão teria parecido pequeno mesmo se comparado com Pérola. Peixe anti-record. Agora veja só isso. Ainda lembra daqueles micro sapos que poderia se confundir com os girinos? Pois bem, esse é o caso aqui. O que você está vendo não são peixes jovens, mas sim peixes adultos. São peixes da espécie Piedocipris progenética. Essas criaturas que habitam na Indonésia são reconhecidas como os menores peixes do planeta, pois mal chegam a 1 centímetro de comprimento. Essa característica também resulta na estrutura e características peculiares desses peixes. Seu corpo é translúcido e o esqueleto da cabeça é tão reduzido que deixa o cérebro completamente exposto. Além disso, as fêmeas só podem carregar alguns ovos. E o órgão reprodutor do macho é tão diminuto que consegue fertilizar cada ovo individualmente. Bem, isso é o suficiente dessas criaturas minúsculas por hoje. Vamos dar uma olhada nos animais mais gigantescos. Hércules Hércules é um grande nome para um recordista. Especialmente para um grande como esse enorme gato. O que é isso? Um leão? Ou um grande tigre recordista? Na verdade, há algo intermediário. Um ligre. Um híbrido entre um leão e uma tigresa. Esses híbridos são geralmente gatos muito grandes. E Hércules é considerado o maior membro da família felina. Quebrando quase todos os recordes. Nasceu em 2002. E já há quatro anos depois entrou para o Guinness Book por seu tamanho incrível. De pé sobre as patas traseiras, Hércules tem 3,7 metros de altura. E pesa mais de 400 quilos. Surpreendentemente, o gigante Hércules é muito ativo e ágil. É capaz de acelerar até 80 quilômetros por hora. Até as chitas respeitariam Hércules. No entanto, o ligre recordista não gosta de correr. Ele descansa, principalmente, digerindo alimentos. O campeão come muito. Come mais de 9 quilos de carne por dia. E pode consumir quase 5 quilos de carne em uma única refeição. Mas esse não é o limite. Teoricamente, Hércules pode comer até 45 quilos de carne. E então engordaria até 700 quilos. Mas ainda bem que isso não vai acontecer. Vamos deixar o campeão ser moderadamente bem alimentado, forte. E se mover um pouco, ao menos. Barrivel Hércules pode se orgulhar do fato de que há muitos recordes incríveis entre seus parentes. Existem campeões próprios entre os gatos domésticos também. Se você tem um gato doméstico, pode pausar o vídeo, medir o comprimento do seu animal de estimação e depois voltar aqui. Em média, um gato doméstico tem cerca de 50 centímetros de comprimento. Então, você deve obter esse número. A menos, é claro que você seja o dono desse gatinho chamado Barrivel. Esse gato italiano está muito à frente de outros gatos domésticos, pois seu comprimento é de 120 centímetros. Por seu tamanho incrível, Barrivel entrou no Guinness Book em 2018. O recordista mora na Itália, com Cinzia Chinirello e Edgar Scanduja. Como dizem os próprios donos, apesar do seu tamanho, Barrivel é um pouco tímido. Acima de tudo, ele gosta de se deitar, comer peixe e frango e andar em sua carruagem, surpreendendo os transeúntes. Como convém a uma estrela, Barrivel tem a sua própria conta no Instagram, onde a vida do gigante é seguida por milhares de seguidores. Zorba Nesse episódio, você encontrará animais que vão interessar não só os amantes de gato, mas também os amantes de cães. O mastim em inglês, Zorba, é um desses animais. Infelizmente, não está mais entre nós, mas já foi uma verdadeira estrela e uma lenda. Porque Zorba entrou no Guinness Book como o cachorro mais pesado e mais alto do mundo. Em geral, basta um olhar para o gigante para entender. Era realmente grande. Mas quão grande ele era? Em 1987, quando o mastim, que tinha 6 anos na época, estava na balança, a balança mostrava 142 quilos. Mas esse não é o limite. Em novembro de 1989, Zorba pesava 156,5 quilos. Ao mesmo tempo, sua altura na cernelha era de 94 centímetros, e o comprimento do cão do nariz à calda era de 2,51 metros. Esses números são insanos, porque até os lobos pesam menos que isso. Para comparação, o peso do lobo cinzento, que é considerado um dos maiores animais de sua família, é de cerca de 90 a 100 quilogramas. O mundo animal nunca deixa de surpreender. Cães e gatos que quebram recordes são apenas o começo, e ainda tem mais por vir. Fique ligado para ver um caracol gigante que é difícil de acreditar que exista. Descubra quais javalis recordistas você pode encontrar em uma caça, e veja o recordista entre todos os animais do mundo. O caracol quebrador de recordes Quando falamos de caracóis, geralmente pensamos em pequenos moluscos que podem ser facilmente colocados na mão, ou até mesmo em dois dedos. Esse definitivamente não é o caso do caracol gigante africano. Você terá um grande êxito se conseguir pegá-lo com a palma da mão, pois esse molusco é considerado o maior caracol do mundo. O comprimento da concha de um caracol adulto geralmente não excede os 5 ou 10 centímetros, embora alguns indivíduos com mais de 20 centímetros sejam conhecidos. Entre eles, um indivíduo é conhecido pela ciência que pesava 900 gramas e tinha 39,3 centímetros de comprimento. Um caracol pesando quase um quilo é algo novo. Esse recordista vive em países de clima tropical, e em alguns deles é considerado uma praga das lavouras. Sua terra natal é o território da Tanzânia e do Quênia. O caracol gigante africano tem um corpo viscoso marrom ou creme claro com dois pares de tentáculos. A parte de baixo e os tentáculos do caracol são seus órgãos sensoriais, graças aos quais é capaz de distinguir objetos a uma distância de 1 centímetro. O caracol gigante africano não tem audição. Um fato interessante é que o caracol gigante africano é hermafrodita, e é capaz de se auto-fecundar se sua população for baixa. No acasalamento, a fertilização bilateral é possível, desde que os caracóis tenham o mesmo tamanho. Caso contrário, o indivíduo maior age como uma fêmea. Javali gigante Um jabali adulto geralmente pesa menos de 100 quilos, então muitas pessoas se aventuram sem medo em habitats de javalis para caçar esses porcos selvagens. Mas às vezes os caçadores encontram surpresas reais. Javalis anormalmente grandes. O destino fez uma surpresa especial para o caçador amador Piotr Makskisov, que abateu o maior jabali do mundo no inverno de 2015. Pichu, cajão! Aconteceu no Oblast de Sverdlovsk, na Rússia. De acordo com ele, ele conseguiu fazer isso com o segundo tiro. A primeira bala apenas raspou levemente a fera. Quando o homem viu o peso do troféu, ele não podia acreditar em seus olhos. O peso do jabali morto era de 550 quilos, e o animal tinha quase 2 metros de altura. Deve-se dizer que Piotr teve muita sorte, e não apenas com o troféu. Ainda bem que o tiro foi certeiro, porque se tal gigante tivesse sido apenas ferido, teria se vingado do caçador. Urso Polar De todas as espécies de ursos, o urso polar é o maior. O urso polar pode pesar cerca de 600 quilos e atingir 3 metros de comprimento. Mas como sempre, há exceções especiais. Assim como o urso, que foi baleado no Alasca em 1960. Quando dois caçadores mediram o troféu, eles não podiam acreditar. O urso pesava mais de uma tonelada. Além do mais, como disseram os caçadores, quando o animal foi baleado, se endireitou nas patas traseiras em agonia, tinha quase 3 metros e meio de altura. Ainda bem que os caçadores conseguiram derrubar tal animal. Porque ursos polares são considerados um dos animais mais perigosos do planeta. Sobreviver a uma luta com um monstro desses é quase impossível. Que animal assusta as pessoas tanto quanto os ursos? Provavelmente uma cobra. Cobras especialmente venenosas e grandes parecem ser assustadoras. E quanto a maior cobra venenosa, é a notória cobra real. Alguns indivíduos podem exceder os 5 metros de comprimento. No entanto, as cobras reais estão longe de ser a recordista. Curiosamente, essa recordista não é uma sucuri, como muitos de vocês podem ter pensado. No momento, a maior cobra do mundo, cujos dados são confirmados, é uma piton reticulada fêmea. O nome da campeã é Medusa. E ela está no Guinness Book desde 2011. Seria estranho se Medusa não estivesse no Guinness Book, pois ela tem 7,67 metros de comprimento e pesa 158,5 quilos. Aliás, quanto a sucuris, segundo os dados oficiais, a maior apanhada chegou a 5,21 metros de comprimento. A diferença é óbvia. Medusa vive no Full Moon Productions Park, no Kansas. E sua dieta consiste em coelhos, porcos e veados, que são cuidadosamente apresentados a ela pela equipe do parque. Cassius Porcos e veados fazem parte da dieta de outro réptil desse episódio. O crocodilo de água salgada. Ao contrário da medusa, os crocodilos de água salgada podem comer quase qualquer animal. Eles são predadores de ponta em seu habitat, e os maiores predadores terrestres em geral. Mesmo os ursos polares são inferiores aos crocodilos de água salgada em tamanho, pois esses répteis crescem regularmente até 5 ou mais metros de comprimento e geralmente pesam mais de uma tonelada. Mas mesmo entre esses gigantes, existem supergigantes. Cassius é um deles. Para ser mais preciso, é o maior de todos. Esse macho está listado no Guinness Book como o maior crocodilo mantido em cativeiro. Seu comprimento é de 5,48 metros e o peso é de 1.300 quilos. Os números são simplesmente incríveis. E é até bom que esse gigante seja mantido em cativeiro, porque na natureza os crocodilos de água salgada costumam atacar pessoas e animais de estimação. É assustador imaginar o que você pode sentir quando um réptil tão colossal com dentes afiados correr para você. E finalmente um animal que pode ser chamado de recordista entre todos os recordistas. Essa é a baleia azul. Todo mundo sabe que a baleia azul é o maior animal do mundo no momento, mas muito menos pessoas sabem que a baleia azul é o maior animal de todos os tempos em geral. Pelo menos é a mais pesada. Ninguém jamais superou ela. O comprimento de uma baleia azul é de 30 a 33 metros, o que equivale à altura de um prédio de 10 andares. E seu peso pode exceder a 150 toneladas. Para efeito de comparação, o elefante africano, o maior animal terrestre do mundo, peça cerca de 6 toneladas. O que significa que uma baleia azul é tão pesada quanto 25 elefantes. As partes do corpo da baleia azul também são surpreendentes. Por exemplo, sua língua pesa 4 toneladas. Seu coração pode pesar cerca de 1 tonelada e é considerado o maior do mundo animal. E o volume dos pulmões de uma baleia azul ultrapassa os 3 mil litros. Isso é cerca de mil vezes mais do que o volume dos pulmões humanos. Curiosamente, nem tudo na baleia azul é tão grande. Por exemplo, o diâmetro de sua garganta é de apenas 10 centímetros. Então não há como uma baleia azul engolir um humano. Mas não precisa disso. As baleias azuis são criaturas amigáveis que comem apenas crio e plâncton. Ao mesmo tempo, é o homem que é considerado o principal inimigo das baleias azuis. Pois devido à caça e a caça furtiva, o número de gigantes deixa muito a desejar. Existem cerca de 10 a 25 mil indivíduos no mundo. Então a baleia azul é considerada uma espécie ameaçada de extinção. Só podemos esperar que um dia a situação mude para melhor. Falando em gigantes, é impossível não mencionar a girafa. O animal mais alto atualmente. Mas essas criaturas que parecem fofas à primeira vista visam esconder poder e força. Que é melhor não enfrentar. O animal mais alto do mundo. No momento, as girafas são encontradas apenas nas savanas africanas. É possível encontrar um animal mais alto lá em cima ou em qualquer outro lugar? Eu duvido. Afinal, as girafas são as criaturas terrestres mais altas do planeta. Os machos podem atingir 6 metros de altura, enquanto as fêmeas são geralmente um pouco mais baixas. Os machos peçam em média cerca de uma tonelada. Seu coração sozinho pesa muitas vezes mais de 10 quilos. Você acha que com esse tamanho é improvável que elas sejam atacadas? Em geral, esse é o caso. Mas tudo pode acontecer na natureza. E alguns animais se atrevem a competir com uma girafa. Por exemplo, durante um bebedouro. Turistas no Parque Nacional Krieger, na República da África do Sul, conseguiram filmar um incidente. O que era incomum para eles, mas bastante normal para esse ambiente. O vídeo em si começa a partir do momento em que a girafa já está tentando se levantar do chão. Aparentemente, esse estranho comportamento do animal atraiu os turistas. Então a girafa tenta ficar em pé e mesmo assim cai. Então fica claro por que ela não tem sucesso. Um enorme crocodilo aparece e agarra a perna da vítima. Tentativas desesperadas de escapar das mandíbulas de um predador tão grande nunca poderiam ter sucesso. De acordo com o guia de grupo do turismo, as pessoas apoiaram ruidosamente as tentativas da girafa de se libertar. E ficaram muito preocupadas com ela. Lá pelas tantas, o réptil solta a girafa exausta. No entanto, a girafa não conseguia se mover por causa de uma lesão na perna. Infelizmente, a girafa ainda esperava por um triste desfecho. Parecia que o destino realmente não seria evitado. Ela escapou milagrosamente de um crocodilo, mas caiu nas mandíbulas de outro predador. Durante todo esse tempo, os leões estavam assistindo à luta de perto. E assim que o crocodilo se afastou, os leões imediatamente começaram a trabalhar. No dia seguinte, não sobrou nada da gigante. Girafa e leão Os leões são provavelmente os únicos inimigos sérios das girafas adultas. Na maioria das vezes, eles atacam quando ela está deitada, em pé ou curvada, bebendo água ou mordiscando a grama. A propósito, as jovens girafas também são caçadas por outros predadores, como leopardos e hienas. É preciso lembrar que as girafas têm força suficiente para quebrar os ossos de quem elas atacam. Portanto, os ataques às girafas representam um risco significativo para os predadores. E eles precisam avaliar sobriamente suas habilidades e forças se não quiserem ser pisoteados. Essa filmagem captura uma imagem impressionante. Devemos agradecer aos turistas que conseguiram filmar isso em uma das reservas naturais da África do Sul. Uma girafa adulta e cinco leões. A criatura manchada sobreviverá em uma luta tão desigual? Dois dos leões agarraram as patas traseiras da girafa e um terceiro pulou em suas costas. Seu objetivo era levar suas presas ao chão o mais rápido possível. Por mais que tentassem, os grandes felinos não tiveram sucesso. A girafa andava com calma, com uma carga tão perigosa. As testemunhas oculares enfatizaram que a girafa estava se defendendo há cinco horas. Não é de admirar que os leões simplesmente tivessem perdido a paciência. A girafa saiu praticamente sem ferimentos, sem contar a ferida nos membros. O pescoço, por outro lado, estava ileso. Aliás, isso não é tão surpreendente assim. A pele da girafa é tão grossa que o povo maçá e faz escudos com elas, capazes de protegê-los dos ataques de vários predadores. Mas as girafas têm desvantagens óbvias? De que outra forma elas se comportam com diferentes predadores? E que outras coisas interessantes podem ser ditas sobre essas criaturas pescoçudas? Fique ligado para saber todos os detalhes, porque isso vai ficar ainda mais interessante. Esse vídeo mostra um leão passando por duas girafas. Você pode ver como o predador deliberadamente anda ao redor delas. Ele tenta se aproximar dos herbívoros para atacá-los, mas a mãe girafa também sabe que o animal não é inofensivo. Ela se vira e olha diretamente para o leão, que não hesita muito e corre para atacar. O predador agarra a fêmea pela perna, mas ela consegue chutar o rei da selva para trás. A fêmea e seu filhote tentam fugir, mas o leão pega a girafa bebê quase imediatamente. Infelizmente, essas girafas não tiveram sorte. A mãe perdeu seu filhote e o filhote se tornou vítima do grande felino. Mas isso nem sempre acontece. As girafas têm uma visão, audição e olfatos muito bons, o que lhes permite detectar o perigo com antecedência. Obviamente, sua grande estatura também contribui para uma boa visibilidade. As girafas podem ver seus parentes altos a até 1 quilômetro de distância. Veja como a leoa parece pequena em comparação com a girafa. E você não pode dizer que os leões não são animais grandes. O grande felino alcança a girafa, mas falha no cobiçado salto. A leoa cai de costas e acaba sob os cascos da girafa. Eu devo dizer que as girafas podem correr até 60 quilômetros por hora e manter uma velocidade de 50 quilômetros por hora a uma distância de vários quilômetros. No entanto, o animal terrestre mais alto pode se mover ativamente apenas em uma superfície dura. As girafas contornam o solo pantanoso e os rios. Aqui, um grupo de leões se reveza atacando a girafa. Eles tentam derrubá-la, cravando seus dentes afiados nas patas do animal manchado. Mas tudo isso parece inútil. Claramente, os esforços dos leões são em vão. A girafa consegue facilmente se livrar dos felinos, embora não tente acertar o alvo exatamente com as patas. O grande felino vagou para o território errado. No mínimo, não tinha nada que estar aqui sozinho. Se tivesse decidido atacar, certamente já estaria no chão gravemente ferido. Observe como as girafas são cautelosas. A propósito, como vivem esses animais altos? Eles são animais sociais. A filmagem anterior mostra eles vivendo juntos. Elas vivem em bandos grandes e abertos, em que o número de indivíduos pode variar de 10 a 20. Os indivíduos podem entrar ou sair do grupo à vontade. Girafa e hiena Mais uma vez, o famoso Parque Nacional Krieger, na América do Sul. Turistas testemunharam uma tentativa de ataque de hienas em uma girafa bebê. O pobre filhote tinha uma pata quebrada. Por causa do ferimento, o filhote caiu atrás de sua mãe e um clã de hienas começou a se aproximar dele. E tudo o que esses animais querem é um animal fraco e ferido. É uma presa fácil demais. Uma das hienas chegou muito perto, mas não se atreveu a atacar, pois a mãe do filhote estava por perto. Quando a mãe se afastou, os predadores fizeram outra tentativa. Duas hienas saltaram dos arbustos. O filhote ficou muito assustado e correu em três patas. A fêmea percebeu o que estava acontecendo e correu para encontrá-lo. Ela chegou na hora certa e assustou os predadores. As hienas, vendo isso, recuaram relutantemente e se estabeleceram nas sombras próximas. Curiosamente, as girafas fazem quase tudo em pé. De todos os mamíferos, elas são as que provavelmente têm a menor necessidade de sono. Apenas dez minutos a duas horas por dia. Duas horas por noite para ter uma boa noite de sono. Eu queria poder fazer o mesmo. Elas descansam em pé, mas também podem dormir deitadas. Para fazer isso, uma girafa torce seu longo pescoço e o coloca nos quadris. Mas só fazem isso quando têm certeza que estão em segurança. E se uma delas quiser dormir e não puder deitar, ela vai ficar em pé. Tem músculos no pescoço tão poderosos que sua cabeça pode ser mantida ereta durante o sono. Quando uma girafa bebe água, ela abre suas patas dianteiras para chegar até o corpo de água. Curiosamente, elas podem ficar por várias semanas sem beber. Porque as girafas satisfazem sua necessidade de água, principalmente com alimentos. Mas quando uma girafa bebe, ela pode beber de 35 a 40 litros de água em uma só vez. E não é só o pescoço ou as patas da girafa que são poderosas. Por exemplo, a língua de uma delas pode ser meio metro de comprimento. É musculosa, dura e grossa. A natureza fez assim para que a girafa não machuque sua língua ao agarrar e arrancar as folhas de acássia espinhosa. Essa, aliás, é uma aiguaria favorita das grandes herbívoras. Girafa e Girafa Vamos voltar para as lutas. Você já viu duas girafas brigando? Embora sejam animais pacíficos, elas ainda podem entrar em brigas às vezes. Aqui vemos duas girafas se balançando, tentando atingir uma a outra. O pescoço é a arma mais poderosa. O objetivo da luta é derrubar o oponente. Durante a luta, os rivais também usam seus chifres. Aqui está. Uma das girafas balança, mas não atinge a oponente. Ela se esquiva habilmente. Tentando não ser atingida pela outra, a girafa não consegue ficar de pé. E cai. Girafa e Homens Geralmente, as girafas são animais muito inofensivos. Mas o que é isso aqui? Em uma reserva natural africana, uma girafa perseguiu um off-road com turistas. Realmente assustando eles. Basta ver a velocidade em que ela chega ao carro. Aos poucos, o animal consegue alcançar o veículo e até ultrapassá-lo. Após ultrapassar a caminhonete, o animal para e se vira para ver os passageiros. Parece que essas pessoas agora estão marcadas pela girafa. Felizmente, ela não atingiu ninguém com seu pescoço. Isso é tudo pessoal. Você gostaria de ver uma girafa pessoalmente? Diz para mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.